Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus queridos, imaginem só guardar o equivalente a 50 bilhões em uma moeda durante 14 anos e depois descobrir que essa reserva se transformou em centavos. O que parece uma suposição impossível é a realidade da Venezuela, cuja inflação de 2007 para cá transformou em pó a sua moeda nacional, o Bolívia. A moeda do país latino-americano sofreu um corte de 6 zeros no dia 1º de outubro, embora já tenham sido 14 dígitos cortados nos últimos 14 anos. Mas o cenário econômico catastrófico da Venezuela também ajuda a explicar a ascensão das criptomoedas não só na América Latina, mas em diversas localidades do mundo. O mercado de criptomoedas se tornou uma espécie de refúgio para milhões de pessoas em diferentes países, em consequência dos desarranjos das economias locais, entre outros fatores. Dentre estes, figuram a desvalorização das moedas, a falta de políticas monetárias e as altas taxas de informalidade. Na outra ponta, a facilidade de acesso à internet e a posse de um smartphone são suficientes para abrir para essas pessoas as portas do mercado de criptomoedas. A exemplo disso, pessoal, podemos tirar diversas mulheres no Oriente Médio que não conseguem acessar contas em bancos ou movimentar dinheiro sem a permissão de seus maridos, que encontraram no Bitcoin a possibilidade de fugir dessa realidade. Em muitos casos, as criptomoedas significam a sobrevivência, uma vitória contra a fome e a garantia de moradia e dignidade para muitos latino-americanos. A explicação para a imunidade das criptomoedas estaria na impossibilidade dos governos de imprimi-las, o que protege os criptoativos da inflação. Outro argumento seria o fato de que a emissão dos tokens não passa pelo controle e jurisdição dos governos e instituições financeiras. Para se ter uma ideia do que isso representa, em 2020 os países latino-americanos enviaram ao exterior 25 bilhões em criptoativos, enquanto 24 bilhões entraram na região. Desse total, 3 bilhões foram para a Venezuela. Ainda que o futuro seja incerto, com projetos de regulamentação pipocando nos parlamentos, as criptomoedas se transformaram em sinônimo de libertação. E meus amigos, para quem fala que a inflação é transitória, a única coisa transitória nesse mundo é a vida. A inflação é a realidade que está intrínseca à moeda fiduciária e, portanto, é o seu próprio lastro. Os governantes sempre escolherão a inflação porque essa é a maneira mais barata de pagar os custos do governo. Barato para eles, vale lembrar. Para a população, nunca. Então o Bitcoin representa, além de justiça, a liberdade para muitos e uma possibilidade de uma realidade diferente. A descentralização representa tudo aquilo que o governo não consegue mais parar. E depois dela, nada mais será como antes.